A cada dia Ele vai guerrear por você Jesus hoje vai entrar aí dentro do teu lar Ele vai guerrear por você O general já desceu aqui Ele desceu para quebrar o laço Ele desceu para tirar o Ibará Ele vai guerrear por você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto